Música Está sendo julgado em Pindaré, Sebastião Cutrim por ter praticado o homicídio qualificado contra Feliciano Aires. O crime foi em dezembro de 2002 no povoado Areias, no município de Pindaré. O júri foi iniciado por volta das 10 horas da manhã. O julgamento está acontecendo no auditório da Câmara dos Vereadores de Pindaré. Sebastião Cutrim Marinho, de 51 anos, está sendo julgado por homicídio qualificado. De acordo com o relatório do processo, Sebastião Cutrim, juntamente com Gerlando Amaral Ferreira e José Hilton Amaral Ferreira, sobrinhos dele, assassinaram com tiros e golpes de faca o lavrador Feliciano Aires. O crime aconteceu em dezembro de 2002 no povoado Areias, em Pindaré. De acordo com o processo, a vítima, Feliciano Aires, agrediu a companheira dele, que é irmã do acusado. Tomando as dores da irmã, Sebastião Cutrim e os dois sobrinhos dele assassinaram Feliciano Aires e fugiram. Mas, em outubro de 2004, Sebastião foi preso e três anos depois foi liberado. Pelo homicídio, o réu pode pegar até 30 anos de prisão. A defesa não acredita na absolvição do réu e trabalha, pelo menos, por uma redução de pena. A condenação é inevitável, admite-se o fato, entretanto, em razão das circunstâncias que o levaram a cometer aquele delito, a juíza, ao pronunciar a sentença, reduz a pena na quantidade que a lei permite.